O Balila é um restaurante libanês diferente com diversos elementos da nova cultura popular árabe que mescla padrões tradicionais, cores vibrantes e bastante pop art. O self-service é saudável com receitas tradicionais e populares do mundo árabe. O Balila só funciona durante a semana e no horário de almoço e está localizado no bairro de Pinheiros.